Nesta aula, vamos estudar o som da letra U no idioma italiano. Essa aula é bastante simples, mas importante. O U sempre soa, ele sempre tem som, mesmo depois de G, aqui está o G, aqui está o U, e mesmo depois do Q, ele vai ter o som. Nossos exemplos aqui, guerra, que se pronuncia guerra, e que se pronuncia que se pronuncia que. Então, não esqueça, o U sempre soa, mesmo vindo depois de um G ou de um Q. Nossos exemplos são guerra e Cui. Guerra e Cui. Não esqueça. Na próxima aula, vamos estudar, então, a letra Z. Até lá.